Pela ordem, presidente. Uma pergunta não foi respondida e vem para a Secretaria que na próxima reunião será pautada. Não tenho dúvida nenhuma de que o Ministério estará à disposição para responder. Qual artigo, deputado? Só que você notasse aí que laico é anticristo, Jesus vomita. Isso aí não é questão de ordem, deputado. Laico não é se ateu não, deputado, se eu estou equivocado, vai estudar um pouquinho mais. Vamos lá. Peço para a assessoria retirar as palavras de baixo calão das notas taquigráficas e passa a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. A palavra não é de baixo calão. É um substantivo feminino. É uma interjeção. Sem artigo não tem questão de ordem, deputado. Prosseguindo. Gláber com a palavra. Antes da defesa, eu quero fazer uma questão de ordem. A deputada Rosa Neide fez a apresentação de alguns requerimentos de inversão de pau, o que é previsto no regimento da casa. Vossa Excelência fez uma limitação dizendo que cada parlamentar só pode apresentar um requerimento de inversão. Só que essa regra nem está no regimento, nem está no acordo de procedimentos que foi aprovado. Eu queria fazer uma proposta objetiva. Acolha o conjunto das inversões solicitadas pela deputada Rosa Neide. E aí, na semana que vem, Vossa Excelência, no café que faz durante a manhã, tenta costurar um acordo com o conjunto dos líderes partidários para que cada deputado só possa apresentar um requerimento. Deputado Gláber Braga, indefiro a questão de ordem de Vossa Excelência. Primeiro, porque nós não podemos recepcionar requerimentos de inversão de pau aos inícios da ordem do dia. Segundo, porque costume e praxe da comissão, tanto desta como da comissão mais regimentalista da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Constituição e Justiça, é fonte de direito também. E terceiro, por causa do artigo 160, que será permitido a qualquer deputado antes de iniciar a ordem do dia, requerer preferência para votação ou discussão do tema de uma proposição sobre as do mesmo grupo. E parágrafo primeiro diz o seguinte, quando os requerimentos de preferência excederem a cinco, o presidente, se entender que isso pode tumultuar a ordem dos trabalhos, verificará por consulta prévia se a Câmara admite modificação na ordem do dia. Então, indefiro a questão de ordem de Vossa Excelência, mas eu me comprometo a consultar o colegiado da comissão na próxima reunião para saber qual é o procedimento que nós adotamos a partir da próxima reunião. Eu queria fazer uma observação baseada nos três argumentos apresentados. Deputado Glauber, é ilícito parlamentar comentar a decisão na mesma reunião em que ela foi preferida. Não é uma decisão que eu estou comentando, eu estou dialogando com Vossa Excelência para evitar um pacote obstrutivo sobre o conjunto dos itens da pauta. Mas é ilícito Vossa Excelência comentar nesta reunião. Mas Vossa Excelência está errada. Vossa Excelência pode argumentar que esta presidência está errada na próxima reunião nos termos regimentais. Não, presidente, eu posso argumentar em qualquer momento. Se Vossa Excelência quiser... Parágrafo sétimo, o deputado que quiser comentar, criticar a decisão do presidente ou contra ela protestar, poderá fazê-lo na sessão seguinte. A deputada Lidice da Mata estava fazendo uso do tempo pela liderança do PSB. E aí, o painel estava fechado para a votação. Antes da deputada Lidice terminar o tempo dela de liderança, Vossa Excelência foi e abriu a votação. Como é que abriu a votação no momento em que ela não estava ainda aberta porque tinha uma líder fazendo uso da fala? Seis horas e meia depois. Deputado Glauber, a questão de ordem de Vossa Excelência é indeferida porque eu, inclusive, chequei duas vezes aqui para não cometer nenhum engano. A abertura do painel de ofício pela presidência, primeiro, não foi verificação que foi concedida. Foi a abertura de votação nominal de ofício pela presidência. Ela foi declarada antes do pedido de tempo de liderança da deputada Lidice. Vossa Excelência teria razão se eu tivesse dado comando posteriormente. Pode voltar ao vídeo, como eu acabei de fazer, que Vossa Excelência constatará o mesmo. Deputado Hélio Lopes, Vossa Excelência não tem a palavra. Ô, presidente, pela palavra. Antes de passar a palavra para o presidente Marcelo, para o secretário Elípio, quero dizer que o deputado Hélio Lopes, de maneira muito correta, veio até aqui, pediu desculpas e, dessa maneira, retribui o gesto, peço para retirar das nossas taquigráficas a palavra deboche. Tenho amigos pastores sérios, tenho padres sérios, tenho igrejas sérias, mas dizer que esses dois lobistas sérios são sérios e vocês protegê-los... Qual o momento que a Vossa Excelência ouviu eu dizer isso? Não estou dizendo isso, estou dizendo o que eu estou dizendo aqui. Gilmar, Arildo, MEC, escândalo de corrupção na educação brasileira. Estão de ordem, deputado Leomar. Artigo 255, inciso 5. 6 e ônibus. Isso não diz respeito a essa audiência? Deste requerimento aprovado por unanimidade aqui. Parece que cite o nome dos pastores envolvidos nessa investigação. Não generalize. É isso que eu peço, seu presidente. Pode ser assim? Que toda vez que pastor for citado, ele cite o nome dos pastores envolvidos e não fale de forma genérica. Eu posso obrigar parlamentares. Sim, eu citei. Mas eu estou aqui representando e não vou permitir que isso aconteça. Vossa Excelência pode pedir para que os seus colegas utilizem um nome específico. Eu vou falar o presidente Marcelo Lopes. Eu quero concluir porque ele interferiu de novo. Eu não estou suportando mais. O senhor bota a mão no fogo pelo ministro da Educação, o ex-ministro da Educação? Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Põe a cara também. Presidente, nós estamos assistindo aqui por pesca. Matéria vencida, deputado. Questão de ordem. Questão de ordem, deputada Marcivani. Presidente, a minha questão de ordem é para protestar em relação à pauta de ordem. Perdão, deputada, só para repetir o artigo que vossa Excelência disse. Artigo 95, parágrafo 7. Presidente, questão de ordem para protestar. São 10 minutos, presidente. Questão de ordem para protestar, presidente. Mas é regimental, deputado. Protestar contra a decisão de vossa Excelência de pauta única. É regimental. Deixa eu só escutar qual vai ser o artigo de questão de ordem. É, o protesto é contra o item da pauta. O item exclusivo da pauta é esse. O deputado Diego Garcia começou dizendo que desde outubro estão tentando fazer e a oposição está em obstrução, impedindo essa matéria. É com muito prazer que a gente faz obstrução a essa matéria. Seis horas e meia depois. Deputada, não há questão de ordem. Primeiro que o artigo 95 sozinho, segundo questão de ordem para o presidente dessa casa, não fundamenta a questão de ordem. E o segundo ponto é que o parágrafo 7 fala sobre comentar a decisão da presidência em reunião anterior. E vossa Excelência está comentando a decisão desta reunião. Senhor presidente, há um modelo da educação, Paulo Freire, lá atrás, está vendo? Os professores, os pais, o aluno, eu creio que entendem, estão entendendo que a educação seja essencial. Quem não erra, que tem a visão diferente, são os sindicatos. Está aí, ó. É, nós precisamos da leitura para ir mostrando quais são os pontos. A leitura da ato está dispensada pelo ato que reinstalou as comissões, deputado Rosa Neite. Peço, portanto, a suspensão da reunião da Comissão de Educação. Pelo SDR, deputado Alice Portugal, todas as sessões são extraordinárias. Todas as convocações de sessões são extraordinárias, pelo ato da mesa que regulamenta o SDR. Para além disso, nós temos os precedentes da questão de ordem 65 de 2019, 69 de 2019, que decide que as comissões que se encontrem em funcionamento no início da ordem do dia devem ser a reunião, sendo cabível a suspensão somente quando houver acordo de todos os membros da comissão. Nesses termos, eu indefiro a questão de ordem de vossa excelência. 421 de 2014, parágrafo... Que tristeza. Deputado Ivan Valente, deputado Alice Portugal. O nome dos membros presentes e dos ausentes, com expressa referência às faltas justificadas. Então nós temos aqui na ata o nome dos presentes, mas não temos o nome dos ausentes, muito menos daqueles que tiveram faltas justificadas. Deferida a questão de ordem de vossa excelência. Estamos aguardando para aprovar ou não a retificação. Perfeito. Em votação é a retificação. Não, é... Porque eles concordam permanecem como se encontram. Cadê o texto, presidente? Aprovado. Cadê o texto da retificação? Foi aprovada a retificação. Não, mas... A deputada Rosaneide acabou de ler. Quais os deputados que faltaram? A deputada Rosaneide acabou de ler. Não, ela acabou de ler outra coisa. Foi a inversão. A inclusão dos deputados que faltaram a secretaria fará. Quais são? Vossa excelência terá acesso... Esse é o direito que nós temos de questão de ordem. Seja consultando o painel da reunião anterior, seja vendo nos nomes que a secretaria escreverá. Não, eu tenho o direito de saber pela secretaria-geral da mesa agora. Saberá. Será encaminhada a vossa excelência. Exato. Deputado Ivan Valente. Eu queria ler a ata. Você gostaria de ler a ata? Eu gostaria. Vossa excelência não tem esse direito regimental. Por quê, presidente? Por causa do já citado artigo 5º, parágrafo único, convidado com o artigo 24A do lado da mesa 1, 2, 3. Deputado, breves comunicações. Os expedientes recebidos no período de 29 de julho e 1 de julho... Gente, questão de ordem, presidente Kim, por gentileza. Assim que eu terminar as breves comunicações, será concedido. Artigo 95. Calma, deputado. Questão de ordem tem precedência, prioridade. Quanto ao orador na tribuna, ele pode ser interrompido. Deputado Alice Portugal, depois deputado Ivan Valente. Do artigo 95, onde se versa sobre a natureza das questões de ordem, no seu parágrafo 7º, onde o deputado que quiser comentar, criticar a decisão do presidente ou contra ela, protestar, poderá fazê-lo na sessão seguinte, tendo preferência para o uso da palavra durante 10 minutos à hora do expediente. A semana passada, eu pedi o tempo da liderança da minoria. Chegou a minha comunicação, mas o encerramento da reunião foi feito de maneira a ignorar a minha solicitação que está consignada e eu solicito esses 10 minutos para fazer uso do que não fiz na reunião passada, sem prejuízo do tempo da liderança da minoria solicitado para hoje. Salvo engano, e a secretaria pode me corrigir, eu teria de ter indeferido questão de ordem de vossa excelência na reunião passada para vossa excelência utilizar os 10 minutos nesta reunião. Vossa excelência encerrou a reunião e não considerou a minha solicitação de uso do tempo. Vossa excelência pode suscitar questão de ordem nesta reunião e utilizar os 10 minutos na próxima reunião. Não, não. Eu quero, portanto, criticar a decisão de vossa excelência pelo tempo de 10 minutos. Perfeito. O fará na próxima sessão. O encerramento da reunião, deputada Alice, ocorreu devido ao início da próxima comissão. Eu precisava liberar o plenário, deputada Alice, para a excelentíssima deputada Rosaneide. E de maneira muito decorosa eu fiz a pedido da deputada Rosaneide que estava ansiosa para iniciar a audiência pública. Portanto, eu não tenho o direito de ocupar esta presidência fisicamente e impedir que a deputada Rosaneide inicie a sua reunião. Não, presidente, para a contradita? Aqui no parágrafo 7. A contradita é de questão de ordem, deputada, é feita por outro deputado, não é feita por vossa silência. Não. A contradita não é feita por quem elabora a questão de ordem, deputada. O senhor está dizendo que eu não pedi, presidente? Não, não, vossa silência pediu. Agora não houve decisão da presidência na reunião passada. A decisão foi o senhor ignorar meu pedido de tempo e encerrou a reunião. Deputada, já foi matéria vencida. Cavalo. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para perder o pai. E aí E aí E aí